Excelente final de semana, boas vibes, né? Nós estávamos falando sobre sonhos, falando esses dias, eu respondi, acabei respondendo algumas perguntinhas, falando sobre como priorizar, né? Como trazer a ação pro seu agora e como você começa a escolher as suas prioridades. Então, vamos lá. Eu disse uma palavrinha que é paz, né? Se você se sente em paz, se você está realizando algo, se você está fazendo alguma coisa, se você está em algum lugar e sente paz. Então, é ali realmente o lugar que você deseja estar, que você merece estar e que você precisa estar agora. Agora, olha só. Existem outros sentimentos diferentes disso? Se você está num relacionamento, se você está num trabalho, se você está aí com alguma situação que está tirando a sua paz, é porque está custando caro demais, né? Não, não está valendo tanto a pena assim. Então, o mais importante, na hora de você priorizar aquele objetivo, aquele sonho que você vai focar a sua energia, eu acho que o mais importante, o mais interessante, é você prestar atenção no que você está sentindo. Porque, às vezes, a gente pensa demais, a gente reflete demais, racionalmente falando, né? E aí vai pensar no que é a favor, no que é de benefício, no que você vai ganhar. As perguntinhas de coach que, às vezes, a gente reflete bastante. Mas, na maioria das vezes, o que a gente precisa é... sentir. nem tanto... nem tanto pensar, nem tanto falar. Às vezes, é só isso, ó. No silêncio, você sentir. O que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo de fato? Né? É paz? Então, eu estou no caminho certo. É bem assim. Excelente semana para vocês. nesse momento, né? De tanta... tanta mudança interna aqui comigo. Medicação mudando. Tratamento avançando. E, de repente, perceber que eu tenho as minhas limitações. Eu confesso para vocês que não é fácil ouvir isso, né? Que eu tenho limitações porque eu sou livre. Não é isso? Sempre coloco aqui e faço questão de repetir. Realmente, nós nascemos para ser livres. E aí, de repente, vem uma situação que nos acomete. E a gente percebe que a gente tem as nossas limitações. Não é fácil ouvir isso. Não é fácil passar por isso. Mas a gente passa. Porque a gente tem a certeza que é momentâneo. E a gente tem a certeza. E eu quero falar para você que hoje eu tenho certeza absoluta que a situação toda é só para me deixar mais forte. E eu fico muito feliz, muito feliz mesmo de poder chegar aqui e compartilhar isso com vocês. Então, é hora de ficar em silêncio. E sentir. Beijo. Tchau. Tchau.